A classe empresarial aqui de Mossoró prestou homenagem ao bispo emérito Dom Mariano Manzana, o italiano que esteve à frente da Diocese de Mossoró por quase 20 anos, recebeu a comenda por Sino Fernandes Costa. A missa das 11 horas na Catedral de Santa Luzia deste domingo foi ainda mais especial. A comunidade católica esteve reunida para prestigiar uma homenagem de iniciativa da Câmara de Dirigentes Logistas de Mossoró CDL ao bispo emérito Dom Mariano Manzana. O bispo recebeu da classe empresarial de Mossoró a comenda por Sino Fernandes Costa, em reconhecimento ao apoio dispensado a toda a comunidade mossoróense. Nós já estamos aí no final desse ciclo que Dom Mariano passa o bastão ao Dom Francisco. Nós demos a nossa maior honraria, que é a homenagem, né, que leva o nome do saudoso para o Sino Fernandes da Costa Júnior, dos fundadores da CDL, a qual é concedida uma vez por ano para uma pessoa que tenha feito relevante serviço para a cidade. Dom Mariano Manzana assumiu a Diocese de Santa Luzia em 2004. Foram quase 20 anos de atuação e uma história marcada por muitas realizações. Dom Mariano, sem dúvida alguma, hoje a Câmara de Dirigentes Logistas de Mossoró, fazendo uma homenagem, acho que resgata uma imagem, um dos elementos, que é o empreendedorismo. Dom Mariano é um grande administrador, né, dos bens da igreja. Sejam os bens temporais, que são necessários, mas eles são necessários e colocados a serviço da evangelização. Por isso, Dom Mariano é também grande administrador dos bens espirituais, especialmente a linha das missões ou da missão da igreja, a partir do seu lema, Cristos Adigentes, Cristo para todos. Eu acho que esses dois elementos aqui são bem unidos na vida e nesses 19 anos de Dom Mariano como nosso sexto bispo de Alcesano. Dom Mariano Manzana é italiano da cidade de Mori. Neste ano de 2024, completará 77 anos de vida. A comenda, oferecida pela classe empresarial de Mossoró, ratifica a importância do trabalho do bispo ao longo desses quase 20 anos. É o sentimento de agradecimento, né. Realmente, a gente veio conduzido por Deus de uma terra longe, quase duas mil léguas, e aqui encontrei a segunda pátria, a segunda família, a que foi acolhido, e aqui Deus nos ajudou a fazer o pastoreio, sobretudo a amar. Eu agradeço muito as homenagens recebidas, hoje e outros dias também, e se tem uma coisa que eu peço, é que rezem por mim. Muito obrigado.